O futebol é uma paixão nacional, né gente? E hoje vamos relembrar a história de um jogador que deu o que falar por ter feito o primeiro gol de bicicleta do Brasil. Vamos ver? No futebol, o gol é sempre o momento mais especial. E hoje vamos falar sobre o autor do primeiro gol de bicicleta no Brasil. Leônidas da Silva nasceu há mais de 100 anos no Rio de Janeiro. Com o apelido Diamante Negro, foi considerado um dos jogadores mais importantes da primeira metade do século XX. Leônidas ficou órfão do pai ainda criança. Aos 14 anos, conseguiu seu primeiro trabalho, que foi na Light, companhia fornecedora de energia elétrica do Rio de Janeiro naquela época. Mesmo assim, sempre tiravam tempo para jogar futebol. A carreira como atleta começou no São Cristóvão, aos 16 anos. Mas foi no clube sírio-libanês, equipe formada apenas por negros do subúrbio, que ele fez sua estreia. Em 1931, Leônidas da Silva, ainda no Rio de Janeiro, mas com a camisa do bom sucesso, foi convocado para a seleção carioca. E então, começou a se tornar famoso no meio do futebol. Em 1932, na Copa Rio Branco, no Uruguai, ele marcou o primeiro gol de bicicleta, jogada que o imortalizou. Em 1933, foi contratado pelo Penharol do Uruguai, permanecendo mais de um ano por lá. Ao voltar para o Brasil, jogou pelo Vasco. E em 1936, disputou sua primeira Copa do Mundo. Em seguida, foi para o Botafogo. E depois para o Flamengo. Em 1938, disputou a Copa da França. Foi o melhor jogador e artilheiro do Mundial. E o Brasil ficou em terceiro lugar. Na década de 40, Leônidas foi para o São Paulo, na transação mais cara da época. Ele parou de jogar em 1951, sendo sua última partida oficial em 53, no sul-americano para veteranos. Leônidas da Silva tentou a carreira como técnico, mas não teve muito sucesso. Em 74, sentiu os primeiros sinais da doença de Alzheimer. Foi ficando cada vez mais debilitado. E em 96, foi internado. Em 2004, Leônidas faleceu, aos 90 anos de idade.